E aí, marinheirada! Tudo bem? Estamos nós aí de novo! É o marinheiro da estrada para mais um vídeo ligeirinho para vocês, um vídeo curtinho, né? Mais duas entregas feitas hoje! Hoje é terça-feira, dia 1º de outubro de 2019! Agora vamos ver se vamos para Blumenau, gente, fazer mais uma entrega! Temos três em Blumenau! Vamos ver se a gente consegue fazer uma e deixar uma na transportadora, né? E a outra é atacadão, atacadão, tentando agendar para amanhã cedo! Vamos ver se vai dar certo! Torcer que dê certo, né? O pernoite hoje é em Blumenau! Mas antes disso, eu vou te atrapalhar! Porque agora eu vou pedir para as pessoas que estão assistindo aí para cantarem comigo os parabéns! E parabéns hoje? Hoje é para você! Hoje, meu amor, está de aniversário! Então, como é que é? Parabéns para você! Nessa data querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! Viva, Fláudio! Viva eu! Viva tudo! Viva o Chico Barrigudo! É isso aí, gente! É mais uma primavera! É mais uma primavera que se vai! É mais uma primavera que se vai! Estamos aí, gente! Na contagem regressiva! E vamos nessa! Vamos nessa, gente! É hoje aniversário do Benign! Tá? Focando o barco! Então, gente! Tem alguns inscritos do canal aí que estão fazendo algumas perguntas em relação... Alguns ainda em relação àquela manutenção que a gente fez aí nesses dias que a gente ficou parado! É o meu amigo, quem que é? É o João Batista, né? O João Batista, ele quer saber se você teve que mudar a documentação por causa da troca do motor! É, João Batista, não foi só você que perguntou isso, tá? Teve outros inscritos também fazendo essa pergunta... Como é que ficou agora que eu troquei o motor? Se eu tenho que fazer alteração na documentação? Tá, gente? Pelo que eu saiba, gente, em muitos lugares aí... Consta, no documento único do caminhão, do veículo, né? Consta que o número do motor, tá? Além do número dos chassis, consta o número do motor do veículo! Só que o meu documento, gente, aqui no Paraná, eles não colocam o número do motor! Não sei se é o meu documento só, porque foi muito antigo e eu ainda não fiz nenhuma transferência! Não sei se isso é de pouco tempo, mas eu sei que na minha documentação não consta a numeração do motor! Mas eu tenho a nota fiscal, eu tenho todos os documentos, inclusive, na nota fiscal, foi pedido pra que a savana, foi pedido não, a própria savana, pediu os documentos do caminhão pra anexar junto com a nota fiscal, o número do documento, o número do chassi do caminhão, tudo na nota fiscal! Caso, caso, caso o policial, alguma pessoa, venha invocar com isso que eu tenha que ter a numeração, aí eu tenho que entrar no DETRAN, dar a entrada e eu tenho a nota fiscal, tenho a nota fiscal postando tudo, tá? Então, a princípio, não! Eu não precisei fazer a alteração do documento, porque no meu documento, do meu veículo, do meu caminhão, não consta a numeração do motor! Então, não preciso fazer nenhuma alteração! Então, espero eu, se alguém souber de alguma coisa que seja contrário àquilo que eu esteja dizendo, coloca aí no comentário pra mim, tá ok? Se alguém sabe de alguma coisa que eu tenha que agir, põe no comentário pra mim e me ajuda a me informar melhor sobre isso, tá ok? Tem mais alguém aí, Leila? Deixa eu falar, antes disso, estamos passando aqui, gente, essa aqui é a BR-101, estamos passando aqui por Itajaí, tá? A cidade que nós estamos passando aqui é Itajaí, e agora nós estamos indo em direção a Blumenau. O Leidmar, do Santos Lima, ele quer saber se você vai ter que fazer o diferencial também. Leidmar, do Santos Lima, um grande abraço pra você, Leidmar, um grande abraço também pro João Batista aí, que fez aquela pergunta, muito obrigado pela pergunta, João Batista. Leidmar, o seguinte, se você for procurar os meus vídeos lá atrás aí, você já vai ver que eu já fiz a revisão do meu diferencial, não tem muito tempo, acredito que foi no ano passado, Inclusive fiz um vídeo do passo a passo do conserto do diferencial, é só você ir aí no meu canal, vou fazer melhor ainda, Leidmar. Eu vou deixar aqui na descrição esse vídeo da manutenção do diferencial. Pra quem quiser assistir também aí como é que foi a manutenção do diferencial, vai ali na descrição, que vai estar o vídeo ali da manutenção do diferencial. Então significa, gente, que eu tô com o diferencial revisado, caixa revisada, motor novo, bomba injetora revisada, turbina nova, um monte de coisa aí, graças a Deus. Mas, caminhão, né gente, é sempre uma caixinha de surpresa, né? Tem um monte de coisa que não foi revisada e que ainda precisa fazer. Caminhão antigo, caminhão velho, é, caminhão velho não, né? Caminhão novo também dá um monte, né, de defeito. Ah! É, viu lá na savana quantos caminhões? Muitos. Muitos novos, muitos caminhões muito mais novos do meu, também que estão lá na oficina pra manutenção. Caminhão é assim, tá na estrada, tá passível a estragar qualquer coisa. Tá ok, gente? É isso que eu quis passar por aqui, tá? Dizer a vocês a situação, como está a situação da nossa Via Sacra, ok? Então, quanto aos documentos do caminhão, já deixei dito aí. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. E que Deus os acompanhe. E que Deus os acompanhe.